Ao menos seis pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nesta terça-feira em um ataque terrorista dentro de um complexo hoteleiro em Nairobi, capital do Quênia. Cinco das mortes aconteceram em um restaurante quando um carro-bomba explodiu com um suicida que também faleceu. Uma sexta vítima não resistiu aos ferimentos após ser levada a um hospital. Os feridos foram atendidos em vários hospitais da região que pediram que moradores realiza em doações de sangue por causa dos baixos estoques. Uma das vítimas é uma mulher que foi atingida por quatro balas no abdômen e precisou ser operada. O grupo jihadista somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque.